1010 Alô meus amigos do Ceará, meu nome é Marcelo Crivella e eu estou aqui para prestar um depoimento de apoio ao deputado federal Ronaldo Martins 1010 deputado atuante que teve um mandato imaculado nunca envolvido em nenhum escândalo deputado Ronaldo Martins foi autor da lei que garantiu a todas as denominações religiosas fazer o trabalho de assistência espiritual nos presídios, nos hospitais levando a palavra de paz para as pessoas eu peço a você, na eleição agora em outubro, vote no deputado Ronaldo Martins o número dele é 1010 foi deputado estadual e agora vai ser um deputado federal representando o bravo estado do Ceará para deputado federal então, vote Ronaldo Martins 1010 Sou 1010, eu sou Ronaldo Martins Vem com o federal que vai trabalhar Sou 1010, eu sou Ronaldo Martins Vem com a gente pra mudar o Ceará Vem com a gente pra mudar o Ceará Vem com a gente pra mudar o Ceará Vem com a gente pra mudar o Ceará